Oiê! Como descascar alho e cebola facilmente? Para o alho você pode dar só uma batidinha nele com a faca, que a casca já vai sair muito fácil ou também colocar por 30 segundos no micrômetro. E para a cebola é só cortar ela ao meio e tirar a casca para o lado contrário da raiz. Assim a raiz vai segurar sua cebola e você vai conseguir cortar ela muito fácil. Como consertar o sal se você exagerou nas suas preparações? Primeiro, você pode usar batata. Sim, a batata vai sugar o sal da sua receita, deixando ela muito mais equilibrada. Segundo, amido de milho. Além de engrossar caldos, ele serve para equilibrar o sabor e diminuir, balancear esse sabor que o sal deixa. E a melhor dica de todas, gente, a dica de ouro. Vai aos poucos, não coloca sal tudo de uma vez. Começou a receita? Uma pitadinha de sal. Tá na metade? Uma pitadinha de sal. E aí no final você vai corrigir o tempero, mas provando sempre. Assim a sua receita nunca vai dar errado. Grelhar, assar e fritar carnes. Na grelha o alimento recebe de radiação direto do fogo. Isso faz ele selar por fora e ficar mais suculento por dentro. Fritar significa colocar a carne direto em contato com a gordura, seja ela por fritura rasa ou por imersão. Assim ela vai receber uma crocância extra por fora e continuará muito macia por dentro. Já o assado é feito em espeto ou forno em cortes maiores. Assim ela vai assar por completo e vai ficar inteira com o mesmo sabor e textura. O pão sobrou? Não joga ele fora. Leve pro forno e toste. Depois você pode ralar ou passar no liquidificador e você tem uma farinha de rosca maravilhosa e fresquinha pra usar nas suas receitas.